Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional RunFan. Para o treino de hoje vamos precisar do colchonete, uma cadeira, um elástico, um peso e quem tiver uma mini band. Se não tiver a mini band a gente consegue utilizar o elástico. Vamos ter dois blocos, o primeiro bloco com cinco exercícios, o segundo bloco com quatro. Vamos repetir três vezes cada bloco sem intervalo. Primeiro exercício do primeiro bloco é o Cats and Dogs. Em posição de quatro apoios, vai envergar a coluna lá para cima, puxando o ar, solta o ar e enverga lá para baixo. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Segundo exercício é o agachamento sumô com remada alta. Então pega o peso, afasta as pernas um pouco mais que a largura dos ombros, ponta dos pés voltadas para fora, segurou o peso aqui na frente, vai manter o tronco reto durante todo o movimento, joga o quadril lá para trás, vai agachando, subiu, sobe o peso até chegar próximo aqui do queixo, mantendo os cotovelos voltados para fora. Desceu, agachou, subiu, sobe o peso. Repete o movimento durante 40 segundos. Terceiro exercício é o alpinista. Apoiou aqui as mãos no chão, mantém o braço aqui na linha do ombro, largura entre as mãos da mesma, largura dos ombros. Tronco e quadril alinhado, vai trazer o joelho até aqui próximo do peito, sem encostar o pé no chão. Troca o lado, vai repetir o movimento alternando. Durante 40 segundos, ou mais rápido que conseguir. Quarto exercício é o estife com peso. Então, pega o peso. Pés paralelos, mantém o tronco reto durante todo o movimento. Vai fazer uma pequena flexão aqui dos joelhos. Posiciona aqui o peso um pouco na frente. Vai descer o tronco, sem perder o alinhamento. Então, desce. Sem perder o alinhamento. Jogando o quadril, projetando o quadril lá para trás. E sobe. Desce até onde a flexibilidade permitir, sem perder aqui o alinhamento do tronco. Repete durante 40 segundos. O quinto exercício é a flexão de braços negativo. Então, apoiou aqui as mãos no chão. Mantenha a largura entre as mãos, a mesma largura dos ombros. Apoiou o pé na cadeira. Apoiou o outro. Tronco e quadril alinhados. Vai fazer a flexão de braços. Então, desceu. Cotovelos 90 graus. Subiu. Repete o movimento, mantendo aqui o alinhamento. Durante 30 segundos. Finalizou. Repete o bloco novamente, sem intervalo. Vamos lá. Cat and dog. 40 segundos. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Força. Agachamento sumo com remada alta. Preparou. Valendo. Bora. Joga o quadril lá para trás. Força. Vamos. Vamos. Alpinista. 40 segundos. Preparou. Valendo. Força. Vamos. 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 Aí Vestife com o peso Preparou Valendo, bora Vamos 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 Aê Flexão de braço negativa Preparou Valendo Forçar Forçar Aí Agora Cat and Dog Sem intervalo Vamos Segunda rodada Preparou Preparou Valendo Bora Vamos 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 Para a força. Aí. Agachamento sumo. Com remada alta. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Forçar. Vamos. Forçar. Aê. Alpinista. Preparou. Valendo. Bora. Bora. Aê. Aê. Stiff com peso. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Vamos. Aí, flexão de braço negativa, preparou? Valendo, bora! Aí, bora a última rodada do primeiro bloco. Então, cat and dog, preparou? Valendo! Vamos! 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 Ae! Agachamento sumo, com remada alta! preparou valendo bora vamos forçar vamos aí alpinista preparou valendo bora forçar, vamos aí stiff com peso preparou valendo forçar vamos aí bora flexão de braços negativo preparou valendo bora forçar primeiro bloco finalizado agora vamos para o segundo bloco primeiro exercício a prancha com flexão de cotovelo apoiou aqui as mãos no chão braço na linha do ombro largura entre as mãos a mesma largura do ombro tronco e quadril alinhado vai manter o tronco e quadril alinhado durante todo o movimento então vai flexionar o cotovelo de um braço flexionou apoiou desce o outro estabilizou voltou estabilizou desceu repete o movimento durante 40 segundos segundo exercício é o deslocamento lateral com mini band quem não tem a mini band pega o elástico junta as duas pontas e dá um nó que aí dá para utilizar posicionou a mini band aqui na altura do tornozelo pés paralelos flexionou os joelhos tronco reto durante todo o movimento vai fazer deslocamento lateral sem arrastar o pé no chão por um lado e para o outro durante 30 segundos segundo exercício é a rosca com elástico e com apoio então pisou aqui no elástico segurou as duas pontas com uma mão apoiou o cotovelo aqui na coxa vai fazer a flexão de cotovelo então flexiona o cotovelo trazendo o punho até próximo do ombro e volta segurando a resistência do elástico repete o movimento durante 30 segundos aí troca o lado mais 30 segundos quarto e último exercício é a rosca unilateral então aqui o movimento é o mesmo porém sem apoio então pisou no elástico segurou as duas pontas com uma mão e vai fazer o movimento de flexão de cotovelo mantém o braço aqui com uma pequena flexão de cotovelo flexiona trazendo o punho até próximo do ombro desce sem estender totalmente o braço mantém uma pequena flexão e volta vai repetir o movimento 30 segundos de um lado e 30 segundos do outro lado 3 vezes sem intervalo vamos lá prancha com flexão de cotovelo preparou valendo bora forçar forçar aí deslocamento lateral com a mini bend preparou valendo vamos vamos aí busca com apoio preparou valendo bora vamos força vamos preparou 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 valendo Bora. Vamos. Forçar. Aê. Rosca unilateral. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Troca o lado. Preparou. Valendo. Valendo. Forçar. Tomou. Vamos. Bora. Prancha com flexão de cotovelo. Vamos. Sem intervalo. Preparou. Valendo. Bora. 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 Aê. Bora. Deslocamento lateral. Com a mini bend. Preparou. Valendo. Força. Fora. Aê. Rosca com apoio. Bora. Acabando. Tá acabando. Reparou. Valendo. Força. Força. Vamos. Aê. Troca o lado. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Força. 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 Bora. Aê. Busca a unilateral. Preparou. Valendo. Vamos. 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 Força. Bora. Aê. Troca o lado. Vamos. Bora, valendo. Forçar. Vamos. Agora, última rodada para finalizar. Prancha com flexão de cotovelos. Preparou. Valendo. Prancha com flexão de cotovelos. Bora. Forçar. Vamos. Deslocamento lateral. Deslocamento lateral. Prancha com flexão de cotovelos. Preparou. Valendo. Valendo. Vamos. Arrastar o pé no chão. Prancha com flexão. Prancha com flexão. preparou valendo, bora vamos forçar bora troca o lado valendo forçar aí busca unilateral para finalizar preparou valendo forçar vamos forçar troca o lado preparou valendo forçar vamos aí é isso aí pessoal finalizamos espero que vocês tenham gostado valeu e até o próximo treino valeu 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 valeu